Enquanto isso, começou as Olimpíadas, na França, com mega lacração. Lacração para tudo que é lado. E nós, aqui, brasileiros, preocupados com isso aqui. Janja viaja a Paris com segurança de chefe de Estado, mantém a agenda em sigilo. Olha aí a história da transparência, né? A esquerda adora opacidade e o Lula, em campanha, dizia que o Bolsonaro colocava sigilo em tudo porque tinha coisas a esconder. Tudo está sob sigilo nesse governo, até a agenda da Janja. Bom, a gente desconfia que, pelo menos, uma parte da agenda seja em privado com o Macron, né? Talvez com a velha lá dele também, porque Trissal está na moda. Olha, não sou eu que estou dizendo, mas o filho do Lula poderia dizer, Ih, a puta vai junto. Impressionante como a mídia já esqueceu disso, as feministas nem levaram isso em conta, assim como a mídia esqueceu que o Trump tentaram matar o Trump. Sofreu uma tentativa de assassinato há pouco mais de dez dias. A mídia esqueceu disso. Impressionante, né? Como a mídia cria as pautas. Nós estamos aqui para remar contra essa maré vermelha. Lembrar que tentaram matar o Trump, que é a ameaça à democracia, não quem tenta matar o Trump, e que, segundo o filho do Lula, a puta vai junto. E está lá com o Macron, então, cada um é dono do seu chifre, que cuide dele. Mas eu não estou preocupado com isso. Isso não é um assunto que me concerne, o chifre do Lula, se existe ou não. O que me concerne, tampouco, é a Janja ser puto ou não, como acredita o filho do Lula, o enteado dela. O que me incomoda como pagador de impostos no Brasil e ainda cidadão brasileiro é o fato de que a Janja não tem cargo público. Como é que ela pode representar o Brasil? Não existe vice-presidente? Geraldo Alckmin está lá que nem um cachorrinho, um cordeirinho, lambendo os beiços e abanando o rabinho para ganhar osso do PT. Foi a charge da Oeste, inclusive, essa semana. Eu achei que eu tivesse salvo, mas não salvei. É isso postura de primeira-dama na foto? Eu deixo vocês julgarem e compararem, claro, a primeira-dama que nós tínhamos com a primeira-dama que nós temos, que, segundo o próprio enteado, é uma puta. Quem diz isso é o Lulinha, tá? Quem diz isso é o Lulinha. Aquele mesmo que acerta contrato de empresa com Cuba, uma ditadura sanguinária e opressora há 50 anos e defendida pelo PT há 50 anos, confidencial. Olha aí o segredo. Como a esquerda ama um segredo, né? Adora. Porque gosta de fazer tudo debaixo dos panos. É ou não é? Debaixo dos panos. Agora, já que eu falei das Olimpíadas, né, o que a Janja disse lá em Paris, ela mostra que aprendeu bem com o namoradinho da prisão que ela visitava e que ensinava a mentir. Falava, eu, quando vou no exterior, eu minto, invento números, todo mundo cai. Ela aprendeu. O presidente Lula já conseguiu retirar da forma absoluta 24 milhões de pessoas no momento. De onde essa gente tira esses números? Melhor nem descobrir, porque é uma área que deveria estar mais em sigilo, mas no caso desse tipo de gente, se é que vocês me entendem ou se o Lulinha tá certo, né, não é uma área muito reservada, digamos assim. Mas sobre Olimpíadas lacradora, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. As próximas Olimpíadas se preparem pra pior Olimpíadas de todos os tempos, que vai ser só atleta da geração Z. Atletismo, todo mundo de mão dada, porque não pode ter perdedor, vai ser essa merda. E o Keniano, puto pra c******, tipo, mano, só sei fazer isso. Agora por causa do Enzo eu tô empatado com o Norueguês, que nem treinou essa p******. Vai ser uma merda essas Olimpíadas. Tem que ter a gorda na ginástica olímpica. Vai gorda, lá vem a gorda. Quebra a p**** da argola, vai dar um prejuízo do c******. Aí você tem que ir no Instagram, parabéns gorda. Se não pega mal. Já tô avisando. Medalha de ouro pra gorda. Não, ouro lembra da escravidão. Medalha de miçanga. Ainda podemos rir disso? Gordofobia, né? Uma agenda forte, né? Porque tá aí um grupinho estridente e organizado, né? O das gorduchinhas. Agora, diante de todo esse radicalismo da esquerda, diante dessa promiscuidade entre público e privado, diante dessa visão de mundo patética dos socialistas, o que pensam os isentões inteligentinhos, tipo o Luiz Felipe Pondé? Eles criam falsa equivalência entre Bolsonaro, Paulo Guedes, Salles e isso. Então, lá foi o Pondé. Inteligentinhos pensando, ultra-esquerda é cool, ultra-direita é fascista. Bom, eu pensei que o próprio Pondé fosse um inteligentinho isentão que fez o L apoiando a ultra-esquerda contra Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio, Ricardo Salles e companhia. Não foi não, Pondé? Pondé, eu tive respeito por você um dia na vida. Já nos encontramos algumas vezes, você me entrevistou, nos encontramos em eventos que palestramos juntos, tenho vários livros seus, li quase todos, mas você perdeu o meu respeito quando você se mostrou um isentão oportunista desses. Então, agora, não vem, não vem tentar se reposicionar como antipetista que esculacha os inteligentinhos, que acham cool a ultra-esquerda, mas detonam a ultra-direita fascista. Você é um desses, Pondé, e a gente sabe. E aí Obrigado.